A tarde pra ligar eu fico como O copo já vazio e eu sem sono Dias parecendo meses pra acabar Eu buscando uma maneira de falar Tô aqui deitado olhando o telefone Boates procurando por seu nome Mas olhar suas fotos parece impossível É que a saudade deixou na reserva o combustível Os meus vizinhos já tão tudo perguntando Por que de lá conseguem me ouvir chorando Meu coração já tá batendo fraco Rodando o som no álcool, rodando o som no álcool Eu tô soltando o freio feito louco Rodando o som no álcool, rodando o som no álcool Os meus vizinhos já tão tudo perguntando Por que de lá conseguem me ouvir chorando Meu coração já tá batendo fraco Rodando o som no álcool, rodando o som no álcool Eu tô soltando o som no álcool, rodando o som no álcool Tá tarde pra ligar eu fico como O copo já vazio e eu sem sono Dias parecendo meses pra acabar Eu buscando uma maneira de falar Tô aqui deitado olhando o telefone No álcool, procurando por seu nome Mas olhar suas fotos parece impossível É que a saudade deixou na reserva o combustível Os meus vizinhos já tão tudo perguntando Por que de lá conseguem me ouvir chorando Meu coração já tá batendo fraco Rodando o som no álcool, rodando o som no álcool Rodando o som no álcool, rodando o som no álcool Eu tô soltando o freio feito louco Rodando o som no álcool Rodando o som no álcool Os meus vizinhos já tão tudo perguntando Por que de lá conseguem me ouvir chorando Meu coração já tá batendo fraco Rodando o som no álcool Rodando o som no álcool Rodando o som no álcool E eu tô soltando o freio feito louco Rodando o som no álcool Rodando o som no álcool Rodando o som no álcool Lá vou encher o copo de novo